Música Aí vem a cobrança do Curitiba Carlinhos partiu, espalmou Luiz Cetim, jogou para escanteio Bela cobrança do Carlinhos Grande defesa do Luiz Cetim Tyro de Itagor em Rio Largo O Sinagente, um abraço aqui para Daniel Catlin, Priscila e Tyro Aí vem a equipe do CSA Aí o Everton, é lindo O Cetim para tirar a bola O Everton faz o giro e bate para o gol O Cetim para tirar O CRB vai buscar o gol de empate Edson Ratinho Aí a bola lá na grande área Viasa, quem sobe? Chico subiu Sobrou com o Emaxwell Se enganchar todo o Emaxwell Música 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 Vamos esperar aí para ver o que acontece A bola viaja na grande área O Cetim fica com ela E tem pressa o Cetim Manda a bola aqui para o ataque Técil Gente, você vai acompanhando com a gente Olha o Ratinho, lançamento buscando Aqui na frente A chegada do CRB O Cetim para abafar ali A bola do Jonas Botou na frente Carregou, tocou Olha o Kadir Armou no pé esquerdo Soltou ali na entrada Na área Girou Bateu Henrique Almeida Jack it up Música Música Vai executar a cobrança O Kadir Bola fechada Tirou bem colocado ali O Luiz Cetim A bola volta O Neto Berola Joga para a área E ela vem para as mãos Do Luiz Cetim Que agarra Sai jogando Aí vem aqui Do CRB Lançamento Do Andalho Na grande área E Maxwell Cetim lá em cima Para ficar com ela Que está aí O Jefferson É o lançamento Do Jefferson Na grande área Cetim Soltou Ficou com ela O Leanderson Aí o Paulo Sérgio A bola viaja Até a grande área Cetim Soltou Está autorizado Rafinha Vai para a cobrança Está valendo tudo E sai o Cetim Afasta Ayrton No cobrança Aí o Cetim O Ratinho Jogou na grande área Cetim Para tirar a bola Olha o CRB Vem o Ratinho Prendi bola Jogou na grande área Para ver quem sobe Cetim Para ficar com ela Abraçando o Jorge Luiz Filho do Evaldo Das Gemas Grande abraço É o Evaldo Sempre guerreiro E vai Rio Largo Obrigado Ivan Outro lado O Heron Vai atrasar para o goleiro Luiz Cetim Na grande área Aí já bate direto Lá para o ataque Faz a ligação direta Juninho bateu Para trás Olha só O Tássio Dominou lá O Téssio Vai ser autorizado O Jociné Joga é bom demais É o Jociné Joga na grande área Cetim Para ficar com ela Pessoal de São Paulo Cotia Alô Cotia Em São Paulo Para ninguém Ficar de graça Com o Cetim E vai gastar o tempo Ali o Cetim Se o Jean não chegar Ele vai gastar o tempo É o Cetim Para ficar com a sobra de bola Participando Aí você vê na tela Aí o Cetim Esse é o goleiro do Asa Faz a bola viajar Até o ataque Leandro Kivel De cabeça Ela vai sobrar ali Pelo meio de campo Aja coração Aí o Júnior Cruzou na grande área Cetim com ela Quero mais chat Quero mais chat Aí Vamos lá então Pessoal Vamos lá pessoal Felipe Augusto Vinícius Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olhou para a área, Henrique Almeida, estava um pouco distante, ele jogou direto para as mãos de Luiz Cetim, agarra o goleiro do Asa. O Asa também trocou de uniforme, faz o passe para o Henrique Almeida, dominou lá no pico da grande área. Fez o passe rasteiro por baixo, jogou nas mãos do Luiz Cetim. E se apresentando ali... Aí o escanteio cobrado, quem sobe? O toque de cabeça Cetim com ela. O Cláudio cabeceou Cetim e fica com ela. Esse é o Jefferson, jogou na grande área para Elias, o toque de cabeça Cetim para ficar com ela. O Deizinho vem atrás dela, de novo o Paulo Sérgio de Itrivela, jogou na grande área. André, a tentativa, vai chegar para ali Cetim. Só lembrando que é apenas o primeiro jogo. Aí o Tales, Cetim, para ficar com a posse de bola. Cetim, para ficar com ela. Cetim, para ficar com ela. Cetim, para ficar com ela.